Olá, pessoal, boa tarde. Estou fazendo uma aula rápida aqui. Eu nem avisei ninguém, não coloquei nas redes sociais que eu ia fazer aqui o vídeo, mas eu queria terminar aqui a última toalhinha de lavabo, né, da apostila de lavabo número 3, e eu tava com pouco espaço no meu celular, então eu ia dizer, uma live que daí não ocupa espaço no celular, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, pra ver se fica melhor. Pra não ficasse muito perto aqui, que senão eu não vou conseguir pintar, né? Então, hoje eu vou estar pintando esse risco aqui. Pra quem já tem a apostila, esse aqui é o risco número 13, era o último que faltava da apostila de lavabo número 3, tá? Essa apostila é especial de rosas. Pessoal, tá linda essa apostila, tá? Quem vende, né, jogos de toalhas de banho, jogos de toalhinhas de lavabo, essa apostila está maravilhosa. Deixa eu colocar aqui pra ver aqui se já entrou alguém, porque como eu falei, foi tudo tão rápido, né? Tudo correndo aqui. Então, essa tonalidade de rosa, eu nunca tinha pintado. Nossa, os cachorros tão... Chegou alguém diferente aí no bairro, algum carro passando aí diferente, que os cachorros tão agitados. Ó, eu estou usando a cor vermelho queimado, que é esse tom aqui, ó. Olha só que cor linda. Eu já usei essa cor, mas não com essas combinações. A cor vinho, que combina super bem com o vermelho queimado. E a cor carmim, que também é uma cor maravilhosa. Tá? Essas três cores. E eu vou estar usando também a cor branca, né? Pra diminuir aqui, pra dar um... Fazer outros tons, né? De cores aqui da rosa. Pra folhinha, eu vou estar usando a cor verde oliva. A cor siena. A cor sépia, que também é uma cor que eu gosto bastante de fazer aqui a... Usar pra sombra das folhinhas, né? E pra luz, aqui no guias de cores está a cor marfim. É a cor que geralmente eu uso mesmo pra fazer aqui a luz das folhinhas, né? A cor sépia também. Enquanto os cachorros estão aquando, eu vou abrindo aqui as tintas, né? Eu não ia abrir todas. Mas daí, enquanto os cachorros estão aqui aquando, eu vou abrindo aqui as tintas. Pra luz, também pode estar usando a cor amarelo bebê, tá? Uma ótima opção também pra colocar a luz aqui junto com a cor verde oliva. Para o fundo, tem a opção de usar a cor caque, que é uma cor que eu gosto muito pra fundo. Combina com qualquer cor de fundo. Qualquer cor de trabalho. E também eu acho bem legal essas duas cores juntas, ó, pra fazer fundo, ó. A cor caque com a cor verde musgo claro. Olha só que combinação bonita pra fundo. Né? É uma cor bem tradicional, bem básica, que vocês podem pintar com tudo, né? Qualquer cor de trabalho vai combinar. Se possível, se vocês puderem compartilhar, né, aqui a aula, eu agradeço, tá? Então, vou estar colocando aqui a misturinha, ó, diluente. Mais um pouco de aquarela silk. Ó. Um pouquinho de aquarela silk, vou até colocar um pouquinho mais diluente, porque eu não gosto de que essa mistura fique muito ralinha, né? Ó. O pincel que eu vou estar usando, eu gosto pra fazer fundo, pra preencher aqui a rosa, a cor, o pincel pituar. A cor não, o pincel pituar. Depois, pincel de cabo amarelo, pra fazer as folhinhas. E para fazer os acabamentos, ali, as dobrinhas das rosas, as pétalas, daí eu gosto de estar usando o pincel de cabo vermelho, referência 421 da Condor, tá? Então, são esses pincéis que eu gosto de estar usando. Pituar, cabo amarelo, e o pincel de cabo vermelho, referência 421 da Condor. Aí, eu já ia esquecendo do pincel também, pra fazer os detalhes, né? Os acabamentos aqui. Que eu uso o pincel referência 422, esse é o 00, mas eu gosto de usar bastante também o número 422, número 2, ó. São os que eu mais uso, tá? Ó, esse aqui, pra quando eu quero fazer pinceladas maiores, ó. Como a cerda dele é maior, ó, eu consigo fazer arabescos mais longe, né, ó. Ele vai mais longe, ó. Esse aqui, pra quando eu quero fazer detalhes mais precisos, né? Mais curtos também, ó. Esse é o 00. E o pincel de cabo amarelo, eu gosto pra fazer preenchimento, porque eu não gosto de usar o de cabo vermelho, porque eu acho que ele é muito macio, e ele demora muito pra espalhar a tinta, então, eu não gosto de usar o pincel de cabo vermelho pra fazer o preenchimento. Então, vamos lá, né? Vamos pintar aqui as folhinhas, que eu sempre gosto de começar pelas folhas. Estou usando aqui o pincel de cabo amarelo, esse aqui é até adaptado, ó. O que que eu falo por adaptado, né? Quando o pincel tá muito gastinho, bem gastinho mesmo, né, que já quase nem dá pra usar, eu venho aqui com o alicate, ó. Ó, eu venho aqui com o alicate, coloco o alicate mais ou menos aqui, ó, e faço um movimento assim, ó, tá? Que eu consigo quebrar aqui essa parte aqui do alumínio, ó, e ele fica com mais uma parte aqui de cerdas, né? Por exemplo, esse meu pincel aqui, ó, se vocês virem, tem uma marca aqui, ó, ele já tava nessa marca, daí eu cortei esse alumínio, ele dobrou aqui o tanto de cerdas, ó. E eu acho ótimo esses pincéis, eu gosto bastante. Oi, Eri Ferreira, boa tarde. Sônia Santos Arte, boa tarde, minha linda. Sejam muito bem-vindas. Se vocês puderem compartilhar, como eu falei no começo do vídeo, eu não avisei ninguém que eu ia fazer a live, foi tudo assim bem rápido, então se vocês puderem compartilhar, eu agradeço, tá? Porque foi tudo bem corrido mesmo. É porque eu tava sem espaço no meu celular pra fazer as aulas gravadas, e daí eu acabei fazendo o vídeo aqui, a live, né? Porque daí fica mais fácil, porque não precisa ter espaço no celular, né? Ó, deixa eu ver se tá pegando aqui, porque eu quero que fique a imagem legal aqui pra vocês assistirem a aula, né? Oi, Judite Ribeiro, boa tarde. Cida Martins, boa tarde, minha linda. Boa tarde a todas. Ó, então eu venho aqui preenchendo um lado, né? Como eu sempre falo, ó, eu venho preenchendo aqui um lado, e depois venho do outro lado, ó. Deixo um espaço e venho do outro lado, ó. Agora eu vou dar uma queimadinha, eu gosto sempre de falar que eu vou dar uma queimadinha aqui na ponta da folha, né? Porque eu gosto de dar uma queimadinha aqui com a cor siena, com a cor caramelo, enfim, com esses tons mais queimados, né? Eu acho que fica bem legal. Faz toda a diferença aqui nas folhas. E agora, com a cor marfim, eu venho colocando luz. No lado, aonde eu tinha deixado. Ai, muito obrigada, Cida. Fico muito feliz que você goste dos meus trabalhos. Que Deus abençoe grandemente, tá? Seja sempre muito bem-vinda em todas as minhas redes sociais. Todas vocês, tá? Que sejam sempre muito bem-vindas em todas as minhas redes sociais. Tenho muito carinho por todos, né? Por todas. Eu amo ensinar o que eu sei, pessoal. Tudo que eu faço aqui é sempre com muito carinho, né? Eu amo muito ensinar o que eu sei. O intuito meu é que todos aprendam, que possam fazer os seus trabalhos, vender os seus trabalhos. Agora é época de Natal, ó. Dá pra vender bastante agora na época de Natal. Todo mundo quer, né? Pintura em tecido, pessoal. É uma coisa que sai muito. O pessoal gosta muito, né? Jogos de toalha. Essas toalhinhas de lavabo, né? Tem também panos de copa. Enfim, né? Dá pra vender bastante agora em época de Natal. Ó, aqui também eu vou dar uma queimadinha. Nessa minha folhinha. Agora aqui com a cor marfim. Eu venho aqui do outro lado onde eu deixei esse espaço. Eu gosto de deixar esse espaço pra ela ficar mais clarinha. Se você não deixar o espaço, dá pra fazer também. Fica legal também. Porém, ela vai ficar mais escura daí, tá? Então, se você deixar o espaço já pra colocar a luz, ela vai ficar mais clarinha. Outra coisa também, que às vezes eu vejo que o pessoal se confunde bastante. É assim, ó, na hora de fazer a dobrinha da folha. Ó, podem ver que essa parte aqui da folha, ó, ela está completinha, ó. Essa parte aqui, ela tá faltando um pedacinho. Então, aqui nesse pedacinho que tá faltando, ó, você pode colocar uma dobrinha aqui na folha, ó. Porque isso significa que ela tá faltando esse pedacinho aqui, ó, porque ela tá dobrada. Né? E às vezes eu vejo as pessoas colocarem a dobrinha desse lado aqui, onde ela tá certinha, ó. Tá? E não é. É sempre onde tá faltando um pedacinho da folha. Ó, venha colocando aqui o marfim também. Essas folhas eu não tô fazendo ela muito escura. Porque a cor da toalha também já não é tão clarinha, né? Ela vai puxar pros tons de vinho, de vermelho carminho, vermelho queimado. São tudo tonalidades da cor vinho. Porém, tonalidades diferentes, né? Mas tudo puxa pra cor vinho. Ó, agora venho fazendo o outro lado também da folha, ó. Preencho aqui um lado da folha. Ó, com a cor verde olivo. Agora, eu venho aqui, ó. Percebam que aqui, ó, já tá marcado aqui a dobrinha na folha, né? Mas eu não faço ali marcando aquela dobrinha da folha. Porque eu acho que fica mais original, a folha fica mais legal. Quando a gente faz aqui, ó, preenche. Porque vai ter que... Na dobrinha, ela tem que ficar escuro pelo lado de fora. Porque se você colocar a luz e não colocar o escurinho aqui pelo lado de fora... Vai ficar muito clarinho e não vai aparecer. Então, ele tem que ter essa parte aqui escurinha pelo lado de fora. E embaixo da folhinha. Então, por isso que eu gosto de escurecer aqui, ó. Daí, depois é só colocar a pincelada de luz. Siena. Quando ver também que não está... Quando ver que não está pegando aqui a tinta... Você pode molhar a tinta ali na misturinha. Que é o diluente mais o aquarela silk, né? Ó, o aquarela silk em color, ó. Que eu coloco um pouquinho aqui no diluente. Daí, eu faço a misturinha aqui num potinho. Eu prefiro fazer a misturinha no potinho. Muitas pessoas fazem e colocam aqui nessa mesma embalagem, né? Porém, na hora de colocar, daí tem que pingar as gotinhas aqui no pratinho. E acaba escorrendo. Às vezes, acaba descendo essa misturinha. Acaba pegando aqui embaixo nas tampinhas, ó. Então, se você faz assim, ó. Quando eu preciso, né? Que eu estou aqui pintando. E vejo que está faltando. Que eu preciso da misturinha. Eu venho aqui e molho, ó. Venho aqui e molho. E coloco aqui na pintura. Então, eu acho bem mais prático assim. Mas, cada um tem seu gosto também, né? Cada um faz da maneira que achar melhor, tá? É só uma sugestão, né? Agora aqui também eu coloco luz, ó. E puxo aqui pra cima desse... Desse verde oliva. E ali, ó. Onde tinha a voltinha. Eu vou fazer aqui uma partezinha. Agora sim, eu venho com a luz, ó. Ó, puxando ali em cima. E os passarinhos estão aqui junto com a gente na live. Estão aqui também fazendo a sua participação. Aqui tem bastante árvores próximo aqui da minha casa. E aqui, bem aqui na minha janela, tem um pé de pitanga e um pé de araçá. Não sei se vocês conhecem araçá. Tem um pé bem aqui na frente da minha janela. De araçá e de pitanga. Então, os passarinhos vêm aqui comer as frutinhas. E já fazem a sua melodia, né? Já cantam aqui bem próximo da janela. Ó, e agora eu fiz uma misturinha, ó. Eu peguei uma pincelada de verde oliva. E uma pincelada de sépia. Fiz uma misturinha aqui, ó. Coloquei um pouquinho de água. Quando eu falo que eu peguei um pouquinho de água, eu vou lá com o meu pincel. Molho lá no tanquinho, ou no copo, ou na... Onde vocês colocaram a água. E pingo aqui, ó. E daí eu mexo aqui pra fazer uma misturinha. Porque pra fazer os detalhes das folhinhas, ou algum detalhe que vocês forem fazer. A tinta, ela tem que tá mais diluída do que da... do potinho. Porque senão vocês não conseguem fazer o acabamento. Tá? Agora que ela tá bem diluidinha, ó. Então, sim. Agora eu venho aqui fazendo as nervurinhas da folha, ó. Pelo menos eu sempre faço dessa maneira. Pronto. As pinceladas vão mais longe. Porque a tinta tá bem diluidinha. E agora aqui. Pessoal, quem puder compartilhar aqui a live, compartilha. Porque eu não avisei ninguém que eu ia fazer a live. Foi tudo assim, bem corrido. Tá? Foi tudo assim... Nem imaginava que eu ia estar fazendo live hoje. Tá? Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Às vezes a gente combina, né? Marca e às vezes não dá certo. E hoje foi uma coisa assim, tudo bem rápido. E acabou dando certo de eu estar fazendo live hoje. Agora, vamos fazer essa outra folhinha, ó. Vou colocar aqui mais perto. Eu gosto que vocês veem bem certinho, né? O que que eu tô fazendo. Porque eu quero que vocês aprendam. Quem tem dificuldade de fazer aqui as folhinhas. Pra que vocês possam fazer as folhinhas. Vender os trabalhos de vocês, né? Ter a renda de vocês. Agora, é uma época boa. Uma ótima época pra vender bastante os trabalhos de vocês, né? Oi, Andréia. Boa tarde. Uma época que sai muito. Então, tem que aproveitar, né? Ó, e agora do outro lado, eu venho puxando para o centro da folhinha, ó. Tiro o excesso. Pego um pouquinho de siena. Ó, e venho aqui, ó. É a primeira vez que você está vendo as aulas, Andréia? Ou que você acompanha aqui o canal... Eu já ia dizer canal, né? Porque eu já imaginava que eu tava no YouTube. Que você acompanha os meus trabalhos? Ó, e agora com o marfim, eu venho colocando luz, ó. Tem um canal também no YouTube, onde tem vários vídeos. Pessoal, tem mais de 400 vídeos lá no canal, tá? Tem muitos vídeos lá pra vocês assistirem as aulas. E agora, com aquela mesma misturinha, eu venho fazendo aqui o detalhe. É bastante vídeos, mais de 400 lá no canal pra vocês assistirem. Ah, que legal! Você acompanha os trabalhos lá no YouTube, então. Oi, Jô! Que maravilha! Seja muito bem-vinda, Jô! Que Deus abençoe grandemente vocês. Ah, que legal, Andréia! É, tem vários vídeos lá no YouTube. Nossa, tem vários! Mais de 400 aulas lá pra vocês assistirem. Diversos temas, né? Vários vídeos. Esse aqui era o último vídeo da apostila de lavabo, e eu queria terminar. Eu tava sem espaço pra fazer na... Gravada, né? A aula gravada. Então, assim, não tem que terminar essa apostila. Eu vou fazer, então, uma live. Então, por isso que eu não avisei nada. Nem o meu grupo de aulas eu não avisei. Conhecida, boa tarde. Ó, então, agora nós vamos pintar aqui a rosa, né? Então, pessoal, quem ainda não acompanhava aqui meus trabalhos, né? Quem não conhecia meus trabalhos... Deixa eu aqui pegar o lápis. Eu vou explicar aqui pra vocês, ó. Quem tem dificuldade também de pintar as rosas, né? As rosas, vocês não coloquem na cabeça de vocês que vocês não sabem pintar rosa, o que é difícil de pintar rosa. Não. Tirem isso da mente de vocês, tá? Porque quando a gente diz assim, ó, que é difícil fazer alguma coisa, acaba sendo realmente difícil. Então, vocês têm que tirar da mente de vocês que é difícil de pintar rosa, tá? Aconteceu isso comigo. Quando eu fui aprender a pintar rosa, minha professora não falou pra mim que era difícil de pintar rosa. Então, eu fui pintar rosa como qualquer outra... Outros elementos. E eu nunca tive esse bloqueio de que a rosa eu não ia conseguir pintar ou coisa assim. Então, isso é muito importante. Uma dica que eu dou pra vocês é assim, ó. Preservar, principalmente, o risco aqui do centro da rosa. Aqui o copinho, ó. Que geralmente, as pessoas quando estão aprendendo, elas erram é nessa parte aqui, ó. No centro aqui, ó. Ou do copinho, ou das pétalas aleatórias. É nessa parte aqui que as pessoas erram, ó. Que as pessoas, às vezes, não conseguem pintar porque perde o risco. Então, essa parte aqui, ó, é a mais importante da rosa. Oi, Andréia. Mas depois eu vou... Eu vou editar, eu vou baixar o vídeo. E daí, depois eu vou colocar lá no canal. Daí, você vai poder assistir a aula completa, tá? Não se preocupa. Ó, essa parte aqui, então, como eu falei pra vocês, essa parte aqui é a mais importante. Ó, porque essa parte aqui, ó. Essas pétalas laterais aqui, ó. Não tem como errar, porque ela já tá marcadinha aqui, né? Então, vocês já sabem que aqui é uma pétala, aqui é outra pétala e aqui é outra pétala. Agora, quando vocês perdem essas pétalas aqui do meio, ó. Que vocês pintam tudo e perde aqui o risco. Muitas pessoas não conseguem fazer essas pétalas aqui. Não conseguem ver, não conseguem entender como é que vão colocar as pétalas aqui no centro. Então, essas aqui vocês precisam marcar bem pra não perder o risco. Porque essas aqui vocês já estão vendo que aqui são pétalas, ó. Né? Ó, não tem erro. Tá? Pessoal, essa aula que eu tô fazendo é uma aula bem explicadinha pra quem tem dificuldade de pintar rosas, tá? Então, por isso que eu estou indo com calma e explicando com bastante detalhes, tá? Pra pintar a rosa, eu também gosto de passar essa misturinha aqui em toda a rosa. Pra deixar... Não precisa ser uma misturinha como se fosse uma tinta, né? Passar aqui como se fosse uma tinta, ó. Essa misturinha aqui em toda a rosa como se fosse uma tinta, preenchendo tudo. Mas é importante vocês passarem essa misturinha de maneira que ela vai hidratando aqui, ó. A toalha, ela vai absorvendo aqui essa misturinha e vai ficando bem mais fácil depois pra pintar a rosa. Porque ela vai tá úmida, fica bem mais fácil, né? Obrigada também, Andréia. Então, nos encontramos lá no YouTube depois, né? Ó, daí agora aqui eu venho com a cor vinho, que essa rosa aqui é puxando pros tons de vinho, né? Aqueles tons que eu falei pra vocês que eu nunca tinha pintado. Agora, eu vou estar usando também um pouquinho aqui de vermelho queimado. Ó. E a cor vermelho carmim. É uma rosa puxando assim pra um tom de vinho. Ó, vem preenchendo toda essa parte aqui e agora com a cor carmim, tá? Porque essa parte aqui eu não quero ela tão escura. Ó. Se eu fosse pintar essa rosa, tipo assim, ó. Ah, eu vou pintar essa rosa. Eu não vou explicar, então, eu vou pintar a rosa. É lógico que eu ia preencher ela toda, porque depois eu ia conseguir fazer as pétalas. Porém, como eu falei pra vocês, vocês precisam preservar aqui o risco. Então, vocês fazem um teste. Vê se vai preencher aqui, se vocês vão conseguir ver o risco ou não. Se vocês não conseguirem ver o risco, vocês ou apertem mais aqui o lápis pra que vocês consigam ver o risco. Ou vocês vão pegar aqui um pincel e já vão preencher aqui colocando a sombra nos lugares certos, ó. Tipo, colocando a sombra aqui pra não perder o risco. E só avisando também pra não ficar marcado, né? Ó. Daí, vocês vão preservar aqui esse risco já colocando a sombra, ó. Isso se o risco não conseguir olhar ali e depois passar a tinta, né? Passei a tinta, cobriu o risco, pode vir já com a sombra, ó. Daí, vai ser mais fácil pra vocês. Ó, depois preenche aqui e agora posso passar aqui por cima, que ela já tá marcadinha ali, eu não vou perder mais o risco, ó. Tá? Como eu tô vendo o risco aqui, eu vou passar aqui por cima, que não vai ter problema, que eu tô enxergando o risco, né? Ó, tô conseguindo ver ali certinho. Talvez no vídeo não dá pra ver. Mas eu aqui tô conseguindo assistir. Conseguindo ver. Assistir, não. Conseguindo ver o risco aqui. Pessoal, às vezes a gente sintete tanto na pintura, que às vezes a gente acaba esquecendo de falar alguma tinta. A receita da misturinha, eu coloco um pouco de diluente, mais diluente, digamos assim, ó. Se fosse fazer um vidrinho inteiro, eu ia colocar um vidrinho de diluente e um tanto assim, mais ou menos, de aquarela silk. Então, é mais diluente do que o aquarela silk. Ou um vidrinho desse e meio desse, tá? Como eu coloco aqui no potinho, eu vou dar um exemplo aqui. Ó, eu venho aqui, coloco um pouco de diluente, ó. E coloco um pouquinho de aquarela, ó. Dou uma xeringada aqui de aquarela, ó. É o suficiente. Tá? Não tem assim uma receita certinha, né? É só pra que não fique o diluente muito grosso, como tá aqui. Então, eu consigo diluir melhor. Ó, e essa misturinha, ela demora mais pra pingar, ó. Ó, ela não é tão líquida quanto o aquarela, ó. Olha só. Agora que vai pingar, ó. Ó, tá? Se fosse o aquarela silk, era igual uma água, né? Então, agora eu vou preencher aqui também, ó. Tenho que pintar essa rosa aqui um pouquinho mais rápida, porque tá bem quente aqui hoje. E se ela seca, ó, vou até ficar molhando mais ela aqui pra ela não secar, porque senão depois não fica com acabamento legal, né? Porque a tinta, quando ela seca, ela já não mescla mais com as outras cores que a gente colocar aqui. Ó, agora aqui embaixo daquele copinho ali, ó, eu vou colocar o vinho, ó. E vou mesclar aqui, ó. E já venho trazendo esse vinho aqui, ó, separando aqui as pétalas, ó. Já aproveita aqui esse vinho, né? Um pouquinho de... Nessa parte aqui, ó, um pouquinho de vermelho queimado também, pra não ficar só ali aquela cor. Depois, na hora que eu venho colocando a luz, ela vai dando uma diferença aqui nessas mesclas aqui. Fica bem legal. Ó, preenchi a rosa com esse pincel. Amém! Obrigada também, Erine. E agora, eu venho colocando mais sombra. Com a cor vinho. Ó, colocando mais sombra embaixo das pétalas, ó. Como é que vocês estão com os preparativos de Natal, meninas? Estão pintando bastante? Já estão vendendo bastante o trabalho de vocês agora pra Natal? Como é que tá os trabalhos de vocês agora pra Natal? Já se prepararam? Geralmente, as pessoas já começam a se preparar bem cedinho, né? Ali pra setembro, nem isso. Bem antes, o pessoal já começa a fazer... Quem trabalha com encomenda, né? Já começa a fazer os preparativos já todos pra vendas de Natal. A maioria das pessoas já começa na metade do ano. Porque depois que passa a metade do ano, é um corre-corre, né? Bem correndo mesmo. Ó. Vem suavizando bem aqui pra não deixar nada marcado. Lembrando que quem já adquiriu essa apostila, essa aqui é a apostila número 3, especial de rosas, tá? Daí, agora, eu vou fazer uma misturinha. Ó. Vou até fazer aqui pra vocês verem. Ó. Eu vou pegar aqui uma pincelada do carmim. E uma pincelada do branco. Eu vou fazer uma tonalidade mais clara, ó. Pra fazer aqui os cortes da rosa. Ó. Vou pegar até um pouquinho de água aqui também. Quando vocês forem, tipo assim, ó. A tinta nas embalagens, né? Nos potinhos, ela tá dura. Não peguem água da torneira, porque tem cloro. Daí, acaba que, às vezes, apodrecendo a tinta, fica aquele cheiro forte. Fica ruim, né? Agora, pra misturar aqui no potinho, no pratinho, daí sim. Daí, vocês podem pegar ali a água do potinho mesmo. E misturar aqui, desde que essa tinta não volte mais pro pote, tá? Ah, que legal, Erie! Ah, isso é muito importante também. Né? Como eu falei, agora é época de bastante encomendas, né? Ó, agora, com a tinta para um lado do pincel, ó. Esse aqui não tem mais tinta, ó. Tá limpinho. E aqui sim, ó. Então, eu vou fazer aqui as pétalas da rosa, ó. Agora, a tinta para o lado de fora, ó. Aqui, eu quis fazer uma dobrinha aqui nessas pétalas. Então, eu usei a tinta para o lado de dentro. Agora, aqui, eu vou fazer a pétala normal, ó. Então, a tinta tem que ficar para o lado de fora do pincel. Aqui, eu faço uma voltinha. Depois, puxo aqui e aqui, ó. Não precisa fazer esse copinho aqui, essa boquinha aqui da rosa muito grande. Ó, agora, eu faço três risquinhos aqui dentro. E venho fazendo aqui as pétalas de maneira que ela venha se integrando aqui, ó. Elas têm que ficar aqui, ó. Fazer um tipo um círculo aqui, ó. Aqui tem uma outra pétala. E aqui tem uma outra pétala, ó. Aqui tem uma outra pétala que ela vem por fora aqui do copinho, ó. E agora, aqui, ó. Como já tá bem marcadinha aqui, ó. Não tem como eu errar aqui essas pinceladas aqui. Essas dobrinhas aqui, né, ó. Então, é só preencher aqui com a luz, ó. Porque a dobrinha já tá aqui certinha. E aí, ó. Só colocar a luz aqui em cima aqui, ó. Nessa parte aqui do copinho também. Pode mesclar bem aqui. Agora, do outro lado. Sempre tirando o excesso aqui no pratinho, ó. Sempre pega a tinta aqui, ó. Pega a tinta, vira o pincel, tira o excesso, ó. Essa pétala aqui, ela tá por cima dessa aqui também, ó. Então, ela vem aqui assim, ó. Olha, ela passa um pouquinho. Ó, ela passa por cima daquela ali, né? Agora, aqui tem mais uma pétala, ó. Faz aqui essa voltinha aqui, ó. E puxa pra dentro, ó. Agora, do outro lado. Aqui, essa pétala aqui. Não precisa vir com a luz até lá em cima, tá? Mescla, pra ela ter essa... Cor mais clarinha aqui, mais suave. Ah, obrigada, Anelita. Obrigada pelo carinho, minha linda. Ó. E aqui, agora, tem mais uma pétala. A rosa, ela já tá seca. Vou até colocar um pouquinho mais de... Ó, já tá sequinha. Colocar um pouco mais de vermelho carminha aqui, pra ela mesclar um pouco aqui. Pra não ficar tão... Só com a cor de cima, né? Eu gosto que ela mescla as cores. Eu gosto de trabalhar com ela úmida. Ó, vai puxando, ó. Ó. E essa aqui também. E aqui é só colocar a luz, ó. 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 Eu gosto sempre de colocar uma pétala aqui, mais embaixo. E essa aqui, mais em cima, tá? Ó. E agora, por enquanto, ela tá boa assim. Não vou colocar mais luz. Daí, agora, eu espero dar uma secada nela, pra daí, depois, sim, vir com a mesma cor, colocando mais luz só nessa parte aqui, ó. Onde ela tá mais clara. Que a luz tá vindo desse lado. Agora, vamos pra outra rosa. Não me desce aqui o tecido, né? Porque, como tá muito quente, ela seca bem rápido. Aqui, deixa eu realçar mais aqui, porque senão vocês não vão conseguir ver aqui os riscos da rosa, né? Ó, aqui tá a parte do copinho, aqui tem uma pétala. Aqui tem mais um copinho aqui, ó. Aqui tem mais uma pétala. Aqui também, só pra saber mais ou menos onde é que tá as... Pra que vocês veem aqui certinho, né? Ó, e aqui tem uma pétala aqui também, ó. Essa aqui não tinha, essa aqui tem aqui, ó. Essa aqui, eu vou fazer ela mais clara. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Um composê de cores, né? Eu gosto de ver com cores mais claras, cores mais escuras. Como essa aqui, eu vim com ela mais escura. Essa aqui, eu vou fazer ela com a cor que eu usei pra colocar a luz. Vou até colocar um pouquinho mais de branco, fazer uma tonalidade mais clarinha. Ó. Aqui, preenchendo com essa cor mais clara, pra dar mais tonalidades. Aqui, com a cor vinho. Já vou usar esse vinho aqui embaixo também, ó. E agora mesmo, a cor mais clarinha ali, eu vou preencher toda aqui essa rosa. Já realcei mais ali as pétalas, né? Então, eu não vou perder. Aqui, ó. Posso ver aqui preenchendo toda a rosa. Talvez não dê pra ver aí no vídeo, mas eu consigo ver aqui. Essas pétalas aqui de baixo, eu posso fazer um pouquinho mais escura. Aqui, eu tô vindo com o vermelho carmin, tá? E com um pouco de branco aqui do próprio pincel aqui, ó. E agora, eu coloquei um pouquinho mais de branco. Oi, Val! Boa tarde, minha linda! Amo seus trabalhos. Tô sempre acompanhando o trabalho de vocês. Amo assistir os vídeos de vocês no YouTube. Trabalhos maravilhosos. A Val faz a pintura em tecido. E o Zé faz as pinturas de tela. Então, como eu pinto tecido e tela, eu sou fã dos dois. Tô sempre acompanhando. Agora, eu vou tirar aqui o branco. Agora, eu quero colocar a sombra, né? Daí, se eu tiver... Ah, muito obrigada, minha linda! Fico muito feliz que você goste dos meus trabalhos. Mas, se eu tiver com o branco aqui no pincel, e depois vir pegando a cor escura, ela não vai ficar escura. Ela vai clarear, tá? Então, às vezes, quando eu tô com o pincel sujo de tinta escura, às vezes, eu só vou ali, dar uma limpadinha no pincel, e pego outra cor. Agora, quando eu quero escurecer uma pintura, que eu tô com branco no pincel, não tem como. Tem que lavar o pincel, porque senão eu não consigo escurecer. Ó, e agora com a cor vinho, eu venho colocando um pouco mais de sombra aqui embaixo, ó. Como eu falei, essa rosa aqui, eu quero ela mais clarinha mesmo, né? Pra ficar diferente da outra, porque senão as duas ficam na mesma cor, né? Deixa bem mescladinha, tá? Ó, aqui embaixo tem um pouquinho de sombra, porque aqui tem uma pétala aqui, ó. Então, eu coloco um pouquinho de sombra aqui embaixo. E agora eu vou realçando aqui as sombras, né, ó. Aqui também. Aqui também. Suaviza bem pra não ficar nada muito marcado. Eu não gosto de rosa assim, muito marcada. Na verdade, quando eu estou fazendo as minhas rosas, eu nem marco. Eu nem coloco, tipo assim, nada de marcação. Eu gosto de fazer ela bem aleatória. Porém, quando a gente está explicando, a gente tem que fazer de uma maneira que a pessoa possa entender o que a gente está fazendo, né? Então, às vezes eu tenho até mais dificuldade de fazer ela ser mais marcadinha, ó. Eu prefiro fazer ela mais aleatória. Oi, Sirlei! Tudo bem? Que saudade, minha linda! Saudade de você! A Sirlei mora aqui também em Santa Catarina. De vez em quando, ela está aqui por Criciúma. E faz um tempinho que eu não te vejo na Sirlei. Ó, vou fazer uma misturinha agora de branco, mais um pouquinho de... Só um pouquinho de vermelho carmin, tá? Bem pouquinho. Porque essa rosa eu quero mais clara do que a outra. Então, assim, pessoal. Uma coisa importante, que às vezes, por exemplo, quem está iniciando, não tem muitas tintas. Vamos supor que eu tenha a cor vinho. Com a cor vinho, eu consigo pintar uma rosa. Por quê? Porque eu posso fazer tonalidades. Eu posso pegar a cor vinho, para colocar a sombra da rosa. Eu posso pegar uma pincelada de vinho, colocar um pouquinho de branco, vai dar a cor intermediária. Depois, eu posso pegar mais um pouquinho de vinho, colocar mais branco, eu vou fazer a cor para a luz. Ou seja, uma cor mais clarinha. E se eu quiser ainda realçar essa rosa, só usando a cor vinho, eu posso usar o branco também. Então, com uma cor, vocês conseguem pintar uma rosa. Tá? Então, isso é muito importante, no caso, para quem está começando, né? Que, às vezes, não tem tantas... Não dispõe, né? De tantas cores, né? Ó, então, aqui eu fiz com uma tonalidade mais clara, ó. Eu usei a mesma cor, o vermelho carmim. Esse aqui ficou um tom mais escuro. Olha só, com o mesmo vermelho carmim, eu consegui fazer uma tonalidade mais clarinha, ó. Vermelho carmim com o branco mais escuro, ficou um tom mais escuro. Vermelho carmim com o branco, eu fiz um tom mais clarinho. Oi, Cleonice, boa tarde! Tô até pegando um pouquinho de água lá, pra poder mesclar aqui as cores, ó. Porque só a tinta aqui no pratinho, ela já seca bem rápido. E a rosa aqui também já tá seca. A vantagem do inverno é essa, né? Que as cores, elas se mesclam mais. Sim, Sirlei, também tô com saudades de você. Você não tá pintando mais? Ó, aqui tem uma pétalazinha viradinha aqui, ó. Aqui tem mais uma pétala. E aqui, ó, tem mais uma pétala também. Aqui, se quiser, pode fazer uma pétala assim viradinha, ou pode fazer só um... Uma pincelada aqui, ó. Que também fica legal. Aqui eu faço três risquinhos. Val, se você estiver ainda assistindo a aula, eu sempre que eu vou fazer as rosas aqui, eu lembro do Zé que fala que não há necessidade de colocar aqui as sementinhas da rosa, porque as sementinhas da rosa era pra tá bem aqui no comecinho, ó. Então, sempre que eu vou fazer as aulas, eu lembro dessa... Desse ponto aí que o Zé falou, né? Que não há necessidade de a gente fazer aqui as sementinhas da rosa, ó. Porque no caso, a sementinha da rosa, ela tá bem ali embaixo, né? Então, eu sempre lembro de vocês, quando eu tô fazendo as rosas, que eu lembro dessa dica que o Zé falou. Ó, aqui também, ó. Daí eu lembro ainda que a Val falou, ah, mas fica tão bonitinha. A gente coloca aqui as sementinhas, porque fica tão bonita. As sementinhas na rosa. E realmente, fica bonito mesmo, mas também faz muito sentido o que o Zé falou. Ó, aqui faz de conta que essa rosa aqui, ó, essa pétala aqui, ó, ela tá lá por trás. Então, até eu vou tirar aqui o excesso do... Desse tom mais clarinho, ó. Pra eu poder só avisar aqui, ó. Porque essa rosa aqui, ó, ela é mais escura, né? Então, por isso que eu tô colocando mais clarinha aqui. Ó, só... Mas também eu não vou fazer a pétala bem certinho. Até por sinal, eu vou escurecer a pétala de cima. Porque aqui, ó, não é a questão de essa rosa tá aqui por cima, então, essa aqui fica mais escura. A questão é que essa rosa aqui, ela é mais escura. Então, a pétala, ela, obviamente, ela vai ter que ser mais escura, né, ó. Porque a rosa, ela é mais escura. Tá? E aqui, agora, vamos fazer mais uma pétala. Ah, vai dar certo sim, Silene. Nossa, super entendo. É verdade. Às vezes, é tantas coisas que a gente acaba não conciliando tudo mesmo, né? Mas, uma hora dá certo. Ó, vou colocar a luz aqui também, ó. A pintura, pra mim, pessoal, é a minha terapia, né? Eu amo pintar também. Então, quando eu tô aqui pintando, quando eu tô ensinando, é, assim, algo assim que eu fico muito feliz. Me ajuda muito, me deixa muito alegre, me deixa muito feliz. Porque é uma coisa que, realmente, eu gosto de fazer. né, ensinar, pintar. Então, quando eu tô dando aula, quando eu tô fazendo aqui os vídeos também, porque eu dou aula presencial e aulas online, né? E faço os vídeos para o YouTube. Então, assim, quando eu tô fazendo as aulas, é uma coisa, assim, que eu fico muito feliz. É algo que eu gosto muito. Ó, aqui eu tô dando uma escurecidinha, pra ela dar uma viradinha aqui nessas pétalas, ó. Aqui até eu vou colocar um pouquinho de escuro também, porém, não a cor vinho, mas sim a cor carminho. Então, assim, ela dá uma viradinha nas pétalas. Aqui no lugar de sombra, eu posso escurecer um pouquinho mais aqui também, ó, pra dar um... fazer umas... um degradê aqui de cor, né, junto com aquela lá, ó. Passando caminhão do gás, pessoal. Provavelmente essa parte o Facebook, às vezes, cancela, né? Silencia. Ó, escurecendo um pouquinho mais aqui. Essa parte escura aqui, ó, como eu falei, eu gosto de fazer depois que dá uma secada. Como tá secando bem rápido aqui, então, já dá pra fazer, né? Se é um dia úmido, ou de inverno, essa parte aqui só depois que secar completamente. E demora bem mais, né? Fazia tempo que eu não fazia live aqui. Mas é como a Cirlei falou, às vezes a gente quer fazer as coisas, mas não dá, né? Ó, escurecendo em alguns pontos, aqui onde eu quero mais sombra. Esse lado aqui, ó, tá com mais sombra, até por isso que eu coloquei mais sombra aqui também, ó. Então, por enquanto é isso. Aqui já dá até pra colocar um pouquinho mais de luz com o branco. Ó, porque essa aqui, como eu falei, ela é mais clarinha, né? Então, eu consigo colocar um pouco mais de luz com o branco aqui, ó. Aquela ali, ó, como ela é muito escura, se eu colocar o branco ali, ela vai ficar assim, muito... Muito forte, né? Tipo assim, da luz pra sombra. A menos, tipo assim, ó, que fosse, digamos que tivesse hoje um dia bem úmido, e na hora que eu fosse colocar o branco, eu fosse mesclar bem com o fundo. Daí dá também, ia ficar praticamente essa mesma cor. Mas, quando é assim, que tá bem quente, daí as cores não se mesclam, né? Tu coloca a cor ali e já fica a cor certa. Então, por exemplo, já imaginou eu colocar o branco aqui, como ia ficar diferente a luz e a sombra, né? Ia dar uma tonalidade bem escura. E o... Bem escura da rosa com o bem claro da luz. Então, não ia ficar legal. Então, agora é só fazer aqui o fundo. Colocar a sementinha também, né? Se o Zé tá me assistindo aqui agora, ou se ele assistir a aula depois, ele vai lembrar das sementinhas aqui. O Zé, pra quem não conhece, pessoal, é o Zé Arantes. Ele tem canal no YouTube também. E ele dá aula de tela. Nossa, são aulas maravilhosas. Vocês acompanham lá também. A Val Prazeres, que eu acho que a maioria aqui já conhece a Val, né? E o esposo dela, que é o Zé Arantes também, que tem um canal no YouTube ensinando a pintar telas. Então, eu amo as aulas desses dois. Tanto da Val quanto do Zé. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu tô lá assistindo as aulas. São momentos muito legais. Eles são muito legais. Nossa, amo mesmo assistir a aula deles. E agora eu vou fazer as sementinhas aqui. Ah, que pena, Cida. Nossa, seria um prazer. Você mora onde? Faz pouco tempo que eu comecei a dar aula presencial aqui em Criciúma. Antes eu dava aula mais era online, né? Mas como eu gosto muito de dar aula, eu disse, ah, eu vou começar a dar aula presencial também. E daí eu comecei nas aulas presencial. Mas é muito legal também. Eu gosto muito. Eu gosto muito de ensinar, né, pessoal? Eu amo ensinar o que eu sei. É uma coisa, assim, que eu fico muito feliz quando eu tô ensinando. Então, quem mora aqui em Criciúma e região, que quiser fazer aula presencial, eu estou dando aula presencial aqui na minha casa também, tá? E sábado na loja Espaço Artística, aqui em Criciúma também. Sábado pela manhã, né? E tem os cursos online também, né? São vários cursos online também que eu tenho. Tenho de Rosa Realista, que tá maravilhoso. Quem não fez ainda o curso de Rosa Realista, vocês precisam fazer, que tá maravilhoso esse curso. Quem gosta de trabalhos, assim, realista, né? Rosa Realista, adquira o curso, que tá maravilhoso. Eu só não vou, tipo assim, passar valores aqui na live, pessoal. Porque, às vezes, na verdade, eu já tive vários problemas com isso. Por quê? Não é que eu não gosto de passar valores. Até seria bem mais prático pra mim passar valores de apostila, passar valores das aulas. Seria bem mais prático, né? Mas o que que acontece? Às vezes... Teve uma época que eu fiz uma apostila, acho que foi a Rosas e Flores. E não tinha os vídeos, videoaulas ainda. Não tinha guias de cores, não tinha as fotos coloridas. Então, era só risco. E daí, estava com o valor. Daí, o que que acontece? Eu, sem nem... Na época, nem tinha esse conhecimento, né? Eu peguei e fiz um vídeo no YouTube e dei o valor da apostila. Um valor mais abaixo. Daí, até hoje... Às vezes, vai pessoas no WhatsApp, né? Pedir a apostila. E, às vezes, pede aquele valor daquela época que eu tinha colocado no YouTube, né? Então, é complicado dar valor assim nas lives. Mas, daí, vocês podem me chamar no WhatsApp, que é o 48999-53090, que daí eu passo valores, se vocês quiserem fazer cursos ou adquirir apostilas, né? Daí, essa apostila aqui é de rosas, tá? São 18 trabalhos de rosa. Essa apostila aqui está muito linda. Quem não viu ainda os trabalhos que estão na apostila? Deixa eu ver até se tem aqui alguma toalhinha aqui de lavabo pra eu mostrar pra vocês. Ó, esses trabalhos aqui, ó, está na apostila. Ó, esse trabalho aqui eu fiz agora por último, com rosa na cor T-rosa, ó. Está na apostila também. Esse outro trabalho aqui também, ó, está na apostila. Tá? É rosa vermelha, ó. Botão, a rosa. Eu não consigo colocar aqui em cima, porque senão vai borrar toda a toalhinha, né? Mas está na apostila também. Tem a playlist com todos os vídeos aqui no canal, tá? No YouTube, né? Eu estou achando que eu estou no canal. Ó, essa aqui também está maravilhosa, que é um tom, assim, azul com violeta, não com... É, eu acho que tem violeta também. E tem o azul ardose. Tem esse outro trabalho aqui também, ó, que eu acho lindo, maravilhoso. São esses botões de rosas vermelha. A minha aluna das aulas presencial, a Ana, pintou um jogo de toalha de banho. Ficou lindo, maravilhoso. Quem desejar a apostila, pode estar me chamando no WhatsApp, que é o 48-999-53090. Quem desejar as apostilas para panos de copa, tem várias, tá? Tem a de rosas e flores, que são 20 riscos. Tem a apostila número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são com trabalhos maiores, mais elaborados. Tem os cursos também, tenho vários cursos. Tenho o curso de rosas realistas, que tá lindo, maravilhoso. Tem vários cursos também pra quem está iniciando. Enfim, tem vários cursos que vocês podem estar me chamando, que daí eu mostro tudo certinho pra vocês. As apostilas, os cursos e também os projetos. Bom, aqui eu estou usando a cor Kaki, tá? Principalmente nessa parte aqui de baixo, ó. Eu esqueci que eu tinha que colocar aqui a... A fita até eu vou colocar aqui, porque eu sempre gosto de proteger essa parte aqui, ó. Quem tem dificuldade de fazer o fundo, presta bem atenção, que eu vou explicar bem certinho como fazer o fundo aqui pra vocês, tá? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer fundo nas pinturas. Então, não perca essa oportunidade de aprender, ó. Estou usando aqui a cor Kaki. Ó, nesses cantinhos aqui, ó, eu gosto de vir com a cor mais escura. Que é a cor Kaki. Depois, pode até vir com o verde musgo claro, que é um tonzinho mais clarinho, que eu adoro essa cor. E o marfim também. Quem não tem o verde musgo claro, se usar o Kaki e depois vir com o marfim, vai dar um tom bem parecido com o verde musgo claro. Aqui nesses cantinhos, escurece, que fica mais... No caso, puxa mais aqui a flor, né? A rosa. Aqui. Só mais aqui próximo dos elementos mesmo. Não há necessidade de escurecer muito aqui o fundo, tá? Quem não me segue lá na... Quem não... Não assiste os vídeos lá no YouTube, me sigam lá também, pessoal. Se inscreve, né? Lá no YouTube que tem vários vídeos. Como eu falei, tem mais de 400 vídeos lá pra vocês assistirem. E sempre que eu posso, eu tô colocando os vídeos lá. Porque quando eu faço apostilas, eu gosto de... De fazer os vídeos pra mostrar pras pessoas como pintar os trabalhos, né? Então, eu tô sempre fazendo os vídeos ensinando a pintar os trabalhos. A minha preocupação é que as pessoas possam aprender e fazer os seus trabalhos, né? Não adianta só comprar apostila e depois não conseguir pintar, né? Então, eu tô sempre preocupada e tô sempre tentando fazer com que as pessoas possam pintar os trabalhos, né? E tem vários riscos também na minha página Traz Singulares Lucena Dal Ponte vários riscos lá do YouTube de aulas lá do YouTube que só não tem riscos gratuitos lá na página também, tá? Só vocês irem lá na página Traz Singulares Lucena Dal Ponte E não se esqueçam de curtir lá a página e me seguir também na página, né? Ó, eu estou usando a cor K aqui usei também um pouquinho de verde músico claro e agora eu estou usando um pouco de marfim Esse tom mais claro é o marfim, tá? Ah, você fez trabalhos maravilhosos, Cirlei A Cirlei era minha aluna online Ela mora aqui perto mas não é na mesma cidade, né? Então, ela era minha aluna online E nossa, ela fez trabalhos maravilhosos Ela faz trabalhos maravilhosos, né? E assim, né, pessoal É como eu sempre falo, né? Quando a gente vai fazer um curso a gente tem que se dedicar, né? E a Cirlei sempre foi muito dedicada nas aulas online Então, ela conseguiu chegar nos seus objetivos, né? E hoje ela pinta trabalhos incríveis, maravilhosos E eu sempre falo isso, né? Não adianta fazer um curso entrar num curso e não se dedicar porque a pessoa não vai aprender Então, tem que entrar no curso se dedicar fazer os exercícios certinho, né? Que a professora orienta que a pessoa vai conseguir chegar nos seus objetivos A Cirlei foi assim Ela entrou no curso online fazia os exercícios certinho já terminou o curso e hoje ela está apta pra pintar qualquer trabalho Um pouquinho de caque aqui também, ó E agora um pouquinho de sépia só nos cantinhos Bem pouquinho Ó, eu pego um pouquinho de sépia aqui no cantinho, ó Ó, pode ver que está só aqui no cantinho do pincel, ó E aqui, ó, eu coloco esse cantinho que tem a tinta, ó pra dentro, ó porque é só ali que eu vou querer esse tom mais escuro, ó E vou só avisando, ó Aqui até posso colocar um pouquinho mais porque aqui é a parte de baixo aonde tem mais sombra, né, ó Então, eu posso escurecer um pouco mais aqui embaixo, ó Um pouquinho mais de tinta aqui no cantinho Vem aqui com a pontinha do pincel aqui, ó Aonde eu quero escurecer Ó Pego mais um pouquinho de tinta Agora eu vou vir aqui nesse cantinho, ó Então, com um lado eu coloco a tinta e com o outro que não tem a tinta, ó eu suavizo, ó Daí não fica aquele fundo carregado, né cheio de de tom escuro Ó Tinta só no cantinho do pincel Aqui eu coloquei um pouquinho mais de tinta porque eu quero emendar essa folhinha aqui, ó Então, por isso que eu coloquei mais escuro aqui Aqui também Nesse cantinho e aqui só um pouquinho também Tiro o excesso agora Lembrando que depois eu vou estar editando aqui o vídeo eu vou colocar lá no no YouTube também, tá? Porque lá no YouTube tem a playlist da da apostila, né? Então, vai tá esse vídeo vai tá lá no YouTube também Talvez amanhã ou depois Agora eu vou tirar aqui só vou fazer uns arabescos aqui Lembrando que quem tiver estêncil e quiser colocar estêncil também pode estar usando estêncil aqui E eu fiz, na verdade esses riscos aqui pensando em quem deseja depois pintar em jogos de toalhas de banho, né? Então, onde eu fiz os riscos aqui já no caso, tipo assim, ó quem quer pintar um jogo de toalha de banho? Só colocar outro risco aqui do lado aí consegue pintar a toalha de banho fazendo aqui a misturinha do sépia mais um pouquinho de água aqui, ó pra ficar mais líquido pra eu fazer os arabescos eu tô só corrigindo aqui, ó porque como eu coloquei a sombra, né? o fundo então já escureceu já é o suficiente não precisa colocar muito detalhe, né? porque assim já é o suficiente então, daí tá pronto aqui o trabalho daí depois é claro a hora que secar bem a hora que daí a gente pode vir corrigindo se quiser colocar mais luz se quiser colocar mais sombra ver se tá prestando de alguma coisa mas aí tem que esperar secar mais deixa eu colocar aqui mais pertinho pra vocês verem melhor como ficou aqui o trabalho daí o trabalho ficou dessa maneira espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje que eu fiz com muito carinho pra vocês como sempre, né, pessoal todos os trabalhos que eu faço aqui eu sempre faço com muito carinho pra vocês sempre almejando que vocês possam aprender que vocês possam pintar os trabalhos de vocês que vocês possam vender os trabalhos de vocês então aproveitem agora a época, né? é uma época que vende bastante então façam os trabalhos de vocês mostrem, né, pras pessoas tenho certeza que vocês vão vender bastante né, agora nessa época que é uma época que vende muito, né? então que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês certo, pessoal? então é isso que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? beijos fiquem com Deus